Então, continuação do vídeo lá Da menina fofa, rapaziada Ela me chamou pra X1 com ela contra o irmãozinho dela, beleza? E eu fui, eu aceitei, por quê? Porque a menina é muito fofa, cara Não tem como falar não pra menina dessa, cara Pelo amor de Deus Então, foi no que deu, né? É isso, esse é o vídeo do X1 Então deixa o likezão, meu parceiro Pra me trazer mais vídeos como esse Tamo junto, valeu! Será que pode iniciar, trapinha? Acho que ela quer ela e o irmão dela contra eu, né, rapaziada? Acho que é isso, tá? Então, vamos então, né? Fazer o quê? Vamos ver se eu tô bom trapiando esse X1 aqui Vamos ver Tapeito, meu Deus do céu Vamos tá, rapaziada? Vamos ver se eu tô bom trapiando esse X1 aqui Vamos ver se eu tô bom trapiando esse X1 aqui O cara se mata na granada ali, se mata na granada! E aí O que é isso? 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 Oh meu Deus, ele não saiu agora. Aeeeei meu deus, o meu jogo não saiu. O que é isso? E agora eu dou essas nossas 96 nas mesmas será que eu peguei o macete da 12 a padrão não né tá tá precisa ainda tá aqui ó eu botar isso aqui logo padrão meu deus morreu a matela logo pela cara ela morrer vai o teste com esse cara que não tem uma satisfatória não é o bicho é o mesmo hein doido tomou satisfatória gostosinho fazer brincar de satisfatória com ela o fone botar chelote aí no chão tem um ali e um aqui guarda daqui tá 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 Ah, cura ele aí, cura ele aí. Aí, agora sim, agora tá uma morte digna. O cara vai me refogar, mano, pelo amor de Deus, né? Não, por ele de novo, vai, tenta caralho de novo. Aaaaaaah! Já avisei que vai dar merda isso. Caramba, carambolas. Caramba, caramba. Caramba, caramba. ele para atrapalhar ele vai que ele morre no gás é louco e aí tá aí beleza aí joga muito aí tá estamos juntos em aí aí tá beleza eu tô sem diamante agora eu dei para Thais aí o que eu tinha caraca aí quase que você me ganha mas isso é muito bom vocês dois I don't want to play no game Tchau, tchau.